Ok, ok, lá vem bomba! Malvino Salvador aceita fazer o papel de gay e vai ter que assumir na nova novela do Valsir Carrasco. O TV Fome encontrou Malvino Salvador durante a badalada festa da promoter Carol Sampaio no Rio de Janeiro, onde o ator deu detalhes de seu novo personagem. Nelson Rubens, Flávia Noronha, estamos numa badalação aqui no Rio de Janeiro, encontramos ele em Malvino Salvador, que não veio solteiro não, está acompanhado com a Kira aí. Certeza, com certeza. Agora a gente não pode deixar de falar, você volta para o ar agora, em maio, o Agno é alguma coisa? Agno, Agno, exatamente. Já estamos sabendo das coisas, a dona do pedaço, como é que já começou a gravar, como é que está? Eu ainda não, eu entro só na segunda fase da novela, tem uma primeira fase de muita aventura, muito interessante, aí tem uma passagem de tempo grande, acho que são 15 anos, se não me engano, e aí entra essa nova fase já em São Paulo, e aí é quando entra o meu personagem, que é um empresário, dono de uma construtora, que é casado com a Débora Evelyn, tem uma filha, e é gay, é gay. Vai ser gay. É, é gay, só que ele esconde, ele não deixa que ninguém saiba, e aí em determinado momento essas questões todas vão aparecer, e isso que é muito legal, porque é um personagem com muito conflito, uma hora vai ter que lidar com isso, com a mulher, com a filha, com o romance dele, eu não sei o que vai surgir disso tudo aí, entendeu? Mas eu sei que tem muita coisa boa aí. Tem muita história, é uma nova parceria com o Valsir. Até porque o Valsir é mestre em fazer histórias, em criar histórias, então tem muita coisa na manga aí. Eu acho que você tocou no assunto importante, gay, homossexualidade, homossexualidade? Darley no Big Brother, que você entrou na casa, falou que, até questionou lá, quem sabe, será que eu sou hétero? Ele ficou apaixonado por você, disse que o visual é bonito, o que é que você acha disso aí? Que tá todo mundo já nas redes sociais bombando. Eu vou botar na frente do Malvindo Salvador, cara. Se eu tinha alguma chance. Bem na hora que eu tava falando, se eu tinha alguma chance, eu perdi ali, tá bom? Ah, mas eu não sei, cara, eu acho que cada um tem que viver a sua vida, meu irmão, não tem mais... Acho que o mundo hoje não tem mais brecha pra você ficar se travando, sabe? As pessoas têm que buscar a sua identidade, individualidade, sabe? Buscar ser feliz. Essa é a parada, não tem que ter mais... O preconceito é ridículo, sabe? O preconceito com relação ao homossexual, isso é ridículo, sabe? Pra qualquer tipo de gênero. O mundo hoje não comporta mais esse tipo de ideia, entendeu? Você e Akira já preparam os filhos pra esse tempo? Pra essa nova fase, essa nova família, forma de família? Sim, acho que a gente prepara elas pra tudo, né? A gente sempre tenta mostrar pra elas que, assim... Elas perguntam já? Elas só podem atuar até o limite onde ela não compromete a vida de outras pessoas, entendeu? Acho que essa é a ideia básica, fundamental. As pessoas têm que viver com ética, né? Buscar ter coragem, buscar as suas... Tentar enfrentar os seus desafios da melhor maneira possível, tentar vencer, mas da maneira correta, no caminho correto, sem desviar pra deslealdade, pra coisas viz, entendeu? Se alguma delas no futuro quiser assumir alguma relação lésbica, você também não... Eu? Nada disso. Vai adotar. Pra mim não tem essa. Minhas filhas eu vou deixar elas serem livres pra ser felizes, assim. Vou tentar pô-las no caminho, assim, olha... Não adianta eu querer te travar pra alguma coisa. Não, você é quem vai buscar a sua vida. Eu vou te dar suporte, dando uma boa educação, tentando te mostrar quais são as coisas certas e erradas com relação à ética, às pessoas, de como a conduta, entendeu? Sendo generosa, tentando fazer o bem ao máximo. O resto são suas escolhas. Você vai fazer profissão, sexualidade, identidade, isso tudo é escolha da pessoa, ser humano. Ninguém tem que interferir nisso. Ok, ok! Agora um recado legal pra você. Uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Tão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama, agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.